No dia 8 de junho, o Sincor Bahia promoveu um bate-papo com Fernando Dantas, corretor parceiro da Icatu Seguros, para falar sobre seguro de vida, que oferece grande oportunidade de negócios e lucros. Olha, conversar com o corretor, que é o que eu faço, que eu amo, que eu entendo a importância dessa nossa profissão, dessa nossa função, enquanto função social do que é o produto que a gente leva para as pessoas, em se proteger, conversar com outros colegas, para mim é sempre um presente e um privilégio. Então, ao receber o convite do Sincor Bahia, eu me senti muito honrado. Primeiro, porque eu amo a Bahia, já morei aqui. Foi assim, a conversa, por isso que a gente chama bate-papo, criou uma empatia automática, porque todos participaram. Então, na verdade, eu não trouxe conhecimento, nós trocamos conhecimento. Em primeiro lugar, quero agradecer a parceria da Icatu Seguros em ter conduzido esse bate-papo com o Sincor e ter trazido para a gente o Fernando Dantas, que é um corretor especialista em seguro de pessoas, que nos promove energia para que a gente possa se contagiar e ver que o nosso mercado ainda pode ser muito expansivo na área de vida e previdência. Durante a palestra, Fernando Dantas contou a necessidade de um propósito ao iniciar o seu negócio e como escalonar as vendas de seguro de vida utilizando estratégias de vendas. É sempre um momento maravilhoso estar junto com os corretores, junto com o sindicato e junto com o CQSS. Eu acho que esse momento nosso é fundamental, inclusive trazer um corretor, um bate-papo junto com corretores, de corretor para corretor. Eu acho que é o que a gente precisa nesse momento para um grande segundo semestre e saindo de uma pandemia. Então, é muito legal isso a Icatu poder proporcionar para cada corretor e a gente vai estar realmente no segundo semestre proporcionando vários eventos junto com os parceiros e junto com todos aqui presentes. A experiência é muito valorosa, muito enriquecedor. A gente começa a reaprender e a ressurgir dentro de nós a vontade de continuar ajudando pessoas. Esse é o mais importante no ramo de seguros. Eu estou muito empolgado em continuar levando essa oportunidade para muitas pessoas e já agradeço ao Sincop por conta disso. Tchau, tchau.